As melhores tiradas dos youtubers Cara, eu vou explicar pra você como que funciona então Tá vendo aquele monitor ali atrás? Uxi! Precisa dessa? Quer ver? Gente, acho que... Quem me conhece no Insta, tava gravando isso Você fica levantando e abaixando aquela porcaria Você tem... Umas 48 vezes, juro É que eu quero que meu conteúdo ficou bom Não quero que fique um lixo igual o seu Uxi! Calma, moço! Sério, esse aqui vai ser o vídeo mais cansado De todos que eu já postei Eu acho que eu nunca fiquei tão cansado na minha vida Motivo 1 Tô sem dormir Já é a noite e eu não dormi Tô com vergonha Vai ficar cansado mesmo Sete anos de YouTube, tem vergonha ainda? Iiiiis! Tava muito bom Sério, realmente queria dividir, mano Mas não deu, sério Comer uma pizza e um hambúrguer Tá com foco Mas qual que é o pai? Eu dividi exato, velho Com seus amigos Estamos entre amigos aqui, cara Nossa Opa! Vai não Vai ter que eu não se inscrever do Naldinho Isso aqui, logicamente vai ficar pra mim, pro pai Pode se deliciar com o seu osso Toma com o meu osso Ah, tem um pouquinho de barbequim, hein? Beleza Tá bom, fiquei com dó Isso que é amigo, né, gente? Isso que é amigo, mano Olha ali o que é Opa! Também não Música Paulinho louco Saudade de assistir o vídeo dele Vocês querem com a sista de novo, Paulinho? É muito bom Uxi Foi a Polícia É eu me matei, eu quero ver você aí me matar Uhul, é verdade Olha, ele joga muito Isso aí vai cair tudo, mano, vai ser muito bom Olha aí, caiu uma Ah, isso aqui... Eu sou péssimo nesse jogo, eu só erro Mas é muito bom de jogar Eita Não, não, mas eu bati mesmo, é sério Tá bom, Sérgio É skill very hard, é very hard mesmo, Doctor? Não tem nada de hard aqui Nada de hard? É só um crédito só, entendeu? É por isso que eu tô pedindo um real Um real? Não põe um crédito pra um real Mas eu vou juntando, né, parceiro De milha em milha é galinha de papo, né? Você não pediu 15 reais logo? Ah, porque você não tem pra me dar, você não tem nem um real se eu me dar 15 É verdade Segura a bola na cabeça 10 segundos assim, tá ligado? Ele sabe, ele é de fome Vai Não deu Mais duas chances, vai Um, dois, três Não deu de novo Ixi Ixi Olha os molequinhos Nossa, a bolinha dourada Uou, moleque que joga, velho Que moço Vai lá provocação, adversário que você merece Bolinha dourada Vai Nem assim Mas quem fez não foi você Oxi Calma, moço Calma, moço Você sabe que você só sabe que ela me maltrata Ela não me deu valor Você tá ligado que você não me deu valor, né? Eu sou a maior princesa Gabi Prado Salve de palmas pra ela Bota um tem que ir Bota um tem que ir do que ela fez com o meu irmão Você é um merda Oxi Amiga, eu tô embora Vou falar no sério Pô, nunca mais consegui ter um relacionamento com nenhuma outra pessoa Por conta do aqui Masou garoto Nossa, sacanagem A próxima pergunta é Você já deu um beijo na boca Pronto, deu Até agora Sério? Eu gosto Como que é seu nome? Lucas Mark Não tá calor aí dentro não? Tô morrendo, velho Ouvi falar que o unicórnio beija mal, hein? Eu já deixei ele pra saber, pô Ouvi falar que o unicórnio beija mal Um amigo seu falou pra mim Isso aí chama o chifrudo O que você achou da Dora Aventureira? Bonito Perfeito, perfeito Essa cantada merece o selinho? Com certeza Unicórnio Unicórnio Nossa, sacanagem Tem que ter um carregador, exatamente Ó, Léo Quer ver? A Nilce vai dar uma patada nele Skate, vai ver Skate existe aí desde a Idade da Pedra? Não precisa de tudo isso aqui pra usar skate, não? Mas skate elétrico precisa Você já viu o manual de instrução do nosso frigor elétrico? Não E pronto É um ponto aí Tá de fone na... Tá de fone na... Isso aí estraga os troços Que música que é, Zé? Não tem música, Zé? Não tem música nenhuma Pode nadar com você? Depois tem nada Por que depois? Porque eu quero ficar aqui relaxando Aham Relaxa junto, Zé É que nós estávamos ali jogando ali E vi que você estava aí Faz três horas já Vamos gravar um vídeo aí Não, hoje não Por que? Porque a vida está com fone Mas é louco, Zé Vamos gravar um vídeozinho, Zé? Não, eu estou resolvendo um negócio aqui Tô resolvendo uns negócios aqui Não, eu estou com o celular na piscina E depois cai Já era Já era o iPhone Vai morrer, ó Vai morrer, ó Vai morrer porque tá ruim Free Fire Não, o rapaz nem atirou, né? Matou na cagada Matou na cagada Só o trem bala, por respeito Lerdão Ih, olha lá Tá usando mouse e teclado no jogo de celular Toma ban Tem que tomar ban Tá usando mouse e teclado no jogo de celular Não pode Pergunta do Iago Gomes E o de um responde Por que tu é gay? Porque eu ainda não achei tua mão Oxi Tá bom, né? Verdade Aquela que ela tá vestindo é minha E a que a nega tá usando é da Bruna Legal e bonito Relaxa Vamos andar na fonegada Vamos andar Vamos andando Vai pegar a chave do carro Você sempre precisa fazer a chave É sempre a chave Vai atrás de você a chave Ops É verdade Faltou falar um negócio, ó Tem que dominar e fazer duas petequinhas Certo Beleza? Petequinha O que é petequinha? Petequinha em baixadinha Não rolou Foi eu, né? Baixando que é fácil Tá preparado? Joga a bola Tá preparado? Tô, mano Opa Não é menosprezar, né? Não rolou também Não rolou também Não rolou também Ah, não Que bicho Nem fazer Aí o moleque vai lá, faz e consegue, tá ligado? Aí eu quero ver Ah, mas já Já tá meio nervoso A economia desses povos de moto andando assim, velho Parece que vai bater a qualquer mão Oi? Oi? Não tem de nada Você só pode usar 10 a 20 desses 10 Mas a moto é minha A moto tá fazendo muito barulho Quem mantém essa porcaria, quem paga todo mês sou eu Caralho, e depois a gente foi pra um homem, tipo, e eu não pegou ninguém Gente, eu... Olha aqui, essa boca aqui, só os fortes conseguem beijar Oxi Ele é fraco, né? Tipo... Sacanagem Eu nunca matei aula Não, mas como que vai fazer isso? Não, mas peraí Aula na escola Ah, tá começando a piada ruim agora É, pra acompanhar Vai depois do vídeo Toma ali Parece que é Parece um bacon Que bacon, Bruno Onde é que você tá vendo bacon aqui, cara? Eu tô dando bacon Mas vamos levar em consideração que o primeiro também não tá grande coisa, não Ah, tá lindo o primeiro Ah, tá da hora, tá igualzinho do jogo Bruno, parece teu rosto todo cheio de buraco E a lava de chá? Não, eu vou pegar um que parece o Bruno aqui Vai pra pig Uma festa pauleira é o que? É pau pra todo lado Elas não param um minuto sequer Você não sossega? Tô aqui pra dançar, tô segurando a parada Pude Vai, buca A gente vai sair daqui Vamos acelerar a motinha aqui pela nossa querida frente Pegando um pequeno impulso E ali na frente tem uma quininha, bem aqui, ó Ali, aqui a gente tem uma quininha que a gente consegue empinar a moto e fazer ela bater aqui Então, ó Bateu Passou entre esses dois negocinho aqui Kikou Passou lá por cima Passar por cima disso aqui tudo, ó E ir lá pro outro lado, lá de lá que vocês tão vendo Sacou? Entendido? Entendido Boa, louco! Deu, deu, deu Deu, deu, deu Deu certo Ele não esperava que ia funcionar desse jeito Pessoal que rita eu assim, rapaz Cê tá ficando maluco Hoje é um especial de 6 milhões Eu não sei, eu fico mais bonito que com óculos ou sem óculos? E fica bonito sem aparecer Poxa, Zóio Boa, galera, bem-vindos ao fim da fila E hoje o tema será inteligência artificial Também conhecido como o maior medo da vida do Dave Eu estou falando Acho que dá medo de todo mundo, o maior medo E aí, já deu like, já se inscreveu no canal Agora fala aí nos comentários Qual dessas tiradas você achou a mais da hora Lembra de comentar também alguma sugestão Que vocês querem de vídeos pra eu poder assistir aqui Eu vou anotando as sugestões que vocês vão mandando tudo nos comentários Que aí com o tempo eu vou assistindo os vídeos de cada vez Então é sempre importante você deixar a sua sugestão Que vai que algum dia o vídeo que você pediu aparece Aí você vai estar assistindo esse vídeo que você gosta junto comigo Ó que da hora Então deixa o like e se inscreve no canal Manda aí sua sugestão Manda o vídeo pros amigos E o mais importante Clica agora em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela Eu separei esses dois vídeos aqui especialmente pra você Então faz aí a sua maratona assistindo vídeos junto comigo Assiste uns 3, 15, 30 mil vídeos direto aqui do canal E eu tô em todos eles esperando por você Então clica aí no próximo vídeo E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau!